Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei com um vídeo bem legal. Agora são 3 horas da manhã, hoje é feriado, dia 21 de abril e daqui a pouco eu estou saindo daqui de Aracaju e vou lá para o estado de Alagoas. Vou ficar numa casa na cidade de São Miguel dos Milagres que fica por volta de 6 horas daqui e vou conhecer algumas praias que tem lá. E aí, vem comigo? Nós acabamos de chegar aqui na Praia do Patacho e eu vou mostrar um pouco para vocês como é esse lugar lindo aqui em Alagoas. Passando aqui por esse caminho tem alguns coqueiros e árvores E olha esse mar, que lindo! É a primeira vez que eu venho numa praia que a água tem essa cor. Tem que falar na paz e na tranquilidade desse lugar que eu vim. Que incrível! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música A Praia do Patacho, além da água ser clarinha, azulzinha, ela tem somente correnteza e fica como se fosse uma piscina Porque as ondas não chegam até aqui devido a uma barreira de pedra que tem lá no fundo Então essa parte que vocês estão vendo aqui é as ondas Então ela é ideal para você ficar aqui contindo Para mim que não sei nadar direito é muito bom porque não tem nenhum perigo É bem tranquilo, eu simplesmente amei essa praia Aqui na barraca que a gente escolheu para sentar Tem essas redes corredidas bem em frente para o mar Que dê um toque especial e charmoso Deixando ainda mais bonito Aqui a praia Para tirar foto Que é super legal Já estou aqui tomando um açaí Contindo essa vista maravilhosa Tem coisa melhor? Olha aqui pessoal a cor da água É bem clarinha Olha aí E a temperatura está muito gostosa da água Eu estou bem ensolarado Acho que está muito, muito top aqui Obrigado 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 Se inscreva no canal. E agora nós estamos na praia de Tatuamunha, que o rio que está lá atrás se encontra com o mar. Olha que lugar diferente, a água é bem rasinha aqui e lá no fundo a gente vê o mar com ondas mesmo, muito diferente. Aqui tem tipo um restaurante atrás e olha aqui a água como é, eu vou mostrar de pertinho. Olha a água como é, bem transparente. E ali no rio a água é doce. Um lugar bem calmo. Lindo demais. Eu saí de lá onde a gente estava, na areia, e agora vou caminhando até ali na frente. Aqui essa parte aqui já é só areia mesmo, não tem mais água. Só ali foi um pedacinho de água, aquela aguinha bem transparente. E agora a gente vai caminhando aqui nessa areia. indo e sentido o mar, que fica ali na frente. Surreal esse lugar, muito diferente. Olha essa vista, é uma verdadeira paisagem. Aqui, toda essa parte que está em areia porque já secou, mas informaram para a gente que depende do dia e do horário, aqui fica tudo com água, mas não chega a ficar fundo, fica raso e deve ficar muito lindo também. Chegando aqui para curtir mais um dia de praia, aqui na região de São Miguel dos Milagres. Acompanhe nosso dia nessa praia linda, com essa água cristalina e azul. Aqui tem uma barraca que ela aluga essas mesas e os guarda-sol. Tem aqui bem de frente para o mar esse balanço lindo. Aqui tem um local onde a gente salva vidas. Ele é uma praia assim bem tranquila. Aqui a gente nada com vários barcos ao nosso redor. Acabou de passar um agora. E essa água que é linda, bem clarinha. O que eu achei? O que eu achei? Muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Já saímos de São Miguel dos Milagres, agora estamos dando uma passadinha aqui em Maceió para conhecer E eu já vi que a água aqui também é bem azul, linda demais as praias Já tomamos café da manhã, tiramos várias fotos em Maceió e agora vamos pegar a pista novamente para conhecer outra praia Acabamos de chegar agora na Praia do Gunga, é a praia mais movimentada do estado de Alagoas Tem vários passeios de paramotor, barco, tirolesa, catamarã Tem diversas atividades super legais e diferentes aqui Além disso, a água é linda, bem azulzinha A água é linda, bem azulzinha Aqui é toda hora, o pessoal fazendo passeio com paramotor E é drone voando, aí eu passando E depois tem o pessoal fazendo passeio de helicóptero Pensa num lugar top Várias coisas diferentes para você fazer Nunca tinha visto um lugar assim Olha que legal, deve ser o máximo fazer isso Nós estamos tudo molhado E acabamos de fazer um passeio de Big Fly Que é uma boia que é puxada por uma lancha É super legal, radical É muita água salgada na cara Isso mesmo, muito bom O passeio foi maravilhoso Imagens aí pra vocês Em santivinhou膩 Oh Augu Vamos E é isso pessoal, chegamos ao fim da nossa viagem Eu amei conhecer o estado de Alagoas e algumas praias que tem lá Espero que vocês também tenham gostado Se você gostou, deixa seu like, seu comentário E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora Beijos, até o próximo vídeo, tchau!